Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para casal de gêmeos que ajudará você a escolher o nome ideal para os seus filhos. Vamos para o vídeo? Alice e Heitor Ayla e Arthur Giovanna e Ravi Navi e Tomaz Eloá e Eric Nayla e Rael Ruth e Matheus Antonella e Joaquim Thalia e Theo Pietra e Bento Daniela e Diego Luiz e Luca Miriam e Josué Radassa e Hugo Luna e Leo Elisa e Eliseu Bruna e Bruno Manoel e Manuel Luisa e Benjamin Rebeca e Yuri Vitória e Vitor Vitória e Vitor Vitória e Vitor O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.